É isso, Taíque. Bom dia pra você, pro Ricardo, pra todo mundo que acompanha o nosso Jornal da Manhã. Como você falou, Taíque, esse caso aconteceu durante o Arraiá de Santo Antônio, um evento promovido pela Prefeitura de Jacobina no Parque de Exposições no domingo, mas só veio à tona, só se tornou público ontem, mais ou menos, quando a servidora confirmou a agressão. O que é que aconteceu? Inclusive, câmeras de segurança no entorno do local flagraram o momento. De acordo com testemunhas, o vereador Valnei dos Anjos, do PCdoB, teria esbarrado o pé, na bota dessa servidora que estava trabalhando no evento, teria reclamado, e aí, segundo testemunhas, começaram as agressões, com xingamentos, empurrões e até um soco na cabeça. Nós tentamos entrar em contato com essa servidora, a família informou que ela está muito abalada, ainda muito chocada com tudo que aconteceu, tem chorado bastante nesses últimos dias, ainda não conseguiu nem sair de casa para prestar queixa. Também tentamos entrar em contato com o vereador Valnei dos Anjos, do PCdoB, e não conseguimos. O vereador, inclusive, postou uma nota nas redes sociais dele, onde ele se disse inocente e afirma que sempre foi norteado pelo respeito à mulher em toda caminhada pessoal e política. O Valnei disse ainda que está à disposição das autoridades competentes para prestar esclarecimentos e que é necessário ter, abre aspas, paciência e prudência para evitar julgamentos precipitados. A Comissão de Defesa da Mulher da OAB de Jacobina emitiu uma nota de repúdio e a mesa diretora da Câmara Municipal de Jacobina disse em nota que está esperando a apuração desse caso pelos órgãos competentes e, assim que tudo for apurado, vai tomar medidas administrativas e judiciais. A Câmara Diretora de Jacobina também disse que repudia qualquer ato e manifestação que aprofunde a desigualdade e a violência contra as mulheres. A gente segue acompanhando esse caso, inclusive se o vereador quisesse pronunciar, a gente fica com os nossos microfones abertos à disposição. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, viu, Cris? Ou seja, por conta de um esbarrão, um pisão no pé, justifica então agredir uma mulher? Obrigada. E a gente revendo as imagens, aconteceu no domingo em Jacobina, norte aqui da Bahia, o momento que as pessoas vão se aproximando ali. Então a gente queria bastante ouvir, então, o vereador. Obrigada pelas informações. O vereador que pede paciência e prudência para evitar julgamentos prévios, né? E a vítima pede agilidade na investigação. As pessoas querem, então, a conclusão, especialmente aí, a mulher que foi agredida, a conclusão da investigação.